Bom dia! Salve Maria Imaculada! Também foi acordado, foi acordada pelo anjo da guarda? Nosso fiel amigo que fica velando nosso sono e nos acorda daquela preguicinha, né? Muito bom, muito obrigada meu grande amigo. E hoje é domingo, o Senhor preparou tudo para este grande encontro com Ele na Eucaristia. Desconfio até que Nossa Senhora fique lá na porta, dá uma olhada para ver se os filhos estão chegando. Não é assim que a mãe faz? Ela vai preparando tudo, tudo e espera, ansiosa pelo momento em que os filhos vão chegando. Já vê lá de longe. Não percamos essa oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor na Santa Missa. Vamos rezar juntos? Despertamos cedinho. Vamos despertados pelo anjo. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória ao Espírito Santo, que nos santificou. Vamos nos preparando para recebermos Jesus. Ao chegarmos no solo sagrado, no templo, na igreja, não conversemos com os nossos amigos naquele momento. É um grande encontro. O rei preparou um grande banquete. Hoje, entremos nesse solo sagrado. Podemos cumprimentar o Senhor, ir até o banco, sentar, fechar os olhos por um instante e conversar com o Senhor. Por alguns minutos, esquecer o barulho à nossa volta e ficarmos só com Ele. Só com Ele. Junto do anjo da guarda. Sempre, sempre na presença do anjo da guarda. E quando chegar o grande momento de recebermos Jesus na Eucaristia, Peçamos essa graça pelo Imaculado Coração de Maria, que é puro, sem mancha. Que ela envolva o nosso coração com o seu Imaculado Coração. E durante a fila da comunhão, vamos conversando. Conversando com a mãe, conversando com o anjo, pedir para Ele ir conosco. E então, o grande momento de recebermos Jesus. Recebemos Jesus, voltamos para o banco. Fechemos os nossos olhos e aproveitemos a companhia do Rei. Que tudo preparou para nós. Preciso pedir perdão, mais uma vez. Esqueci de algo no ato penitencial. Este é o momento em que nós podemos conversar com o Rei. E então, Ele nos ouve, nos abraça e também nos recebe. Assim como nós recebemos Ele. Ah, que belo momento. Que belo momento. Aproveitemos. Ele tudo preparou. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Obrigado.